Alô meu povo, tudo bem? Vamos aqui voltar com os vídeos de provar bebida. Esse aqui que eu comprei na Serra das Estrelas, a famosa ginja, aqui a ginja. Ginja, um pouquinho só porque é caríssimo. Vamos ver a ginja. É bom, a ginja é boa. A ginja é essa frutinha vermelha aqui, meu povo. Como é que eu vou explicar para vocês? Não é cremoso, é uma coisa macia, é uma coisa boa. Muito boa a ginja, gente. Maravilhoso, gente. Aconselho, não sei se tem. Só tem na Serra das Estrelas, não sei se só tem em Portugal, não sei se tem no Brasil. Mas é maravilhoso a ginja. Aprovadíssimo, a ginja. Maravilhoso. Ah, é aqui. Isso aqui é groselha. Tem a groselha, não tem a groselha. A gente faz suco, né? A gente bota água, não é isso? É, a gente bota água aqui, groselha. Mas eu não estou com paciência de botar água. Então, vou tomar um pouquinho sem a água. É o xarope. O xarope tem que botar água. Eu já provei com água, mas só para provar aqui... Maravilhoso. Groselha! O que tem mais aqui? Temos esse aqui. O Flash Gas Zero. É o refrigerante aqui que eu comprei. Flash Gas. Vamos lá, meu... Aproveite se você está assistindo. Curte. Se inscreve no canal. Saúde. É muito bom, não. Muito barato, né? Acho que foi 89 cêntimos. Não gostei, não. Lima Limão. Flash. Zero açúcar. Péssimo. Não reconselho o Flash Gas. Temos aqui. Esse aqui é o suco de caixinha, né? Tutti Frut. Será que é bom? O cheiro não é bom. Não sei que está na validade. Um minutinho. Tomar um negócio... Hum... Espera aí. Não tem validade nessa coisa. Está aqui a validade. Ah... Não. Seis do oito. Está na validade. É o Tutti Frut. Nossa loja. Original. Nectar. Vamos ver aqui. Não gostei da cor. Tutti Frut não tem essa cor, não. Ah... Horrível. Ah... Horrível. Essa. Uma agulha para limpar. Ele me machucou. Então é isso, meu povo. Se inscreva no canal. Deu like se gostar. Oi... Já estou doido. Se inscreva no canal. Deu like para me incentivar. Então tchau. Até a próxima, meu bim. Próximo... Próximo o quê? Próximo... Próximo... Próximo vídeo.